É, 2015 não foi um ano fácil. E estão dizendo que 2016 vai ser ainda pior. Mas a gente sabe também que as oportunidades existem para quem sabe onde procurar. Sabendo disso, faremos em 2016 o que já fizemos e deu certo em 2015. Manteremos os investimentos na empresa, lançaremos novos produtos e vamos nos preparar para crescer ainda mais. E vocês, nossos amigos, são os responsáveis por isso. Muito obrigado pela parceria e confiança. Desejamos, eu e toda a empresa, um bom Natal e um ótimo 2016 para todos vocês e suas famílias. Nos vemos no ano novo.